Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todos. Eu queria ter chegado até mais cedo, até comentava ali fora, que a gente tem o atendimento dos sábados de manhã. Aí o padre João atende confissão, eu atendo as pessoas com hora marcada, para conversa, como dizem. Aí falei, que beleza, tem só sete, para chegar logo lá, né? Mas esse sete foi praticamente até as onze. E aí depois tinha uma doente no hospital, numa urgência na UTI, fui lá, aí estava em procedimentos, de tal maneira que me atrasei bastante para chegar. E a gente sempre fica contente com a realização desse avivamento sociopolítico, um momento importante, e quando iniciamos, a ideia era exatamente avivar esse compromisso. Porque, como a gente sempre diz, a questão sociopolítica, ela é muito desgastante, porque a gente não vê, assim, resultados imediatos. Aliás, às vezes nem vemos os resultados do nosso empenho. E, diferente de outros pastorais, onde as pessoas veem o resultado mais imediato, a catequista, prepara o pessoal, faz a primeira eucaristia, tira a foto, bonitinho, lá na frente, tem aquela coisa, o pessoal bate palma e tal. Agora a gente, às vezes, não vê o resultado imediato do nosso trabalho, do nosso empenho. Talvez por isso que há tanta desmotivação, diria, quem sabe, para essa atuação sociopolítica. Mas não podemos perder a esperança, temos que alimentar a esperança, alimentar a utopia. E esse avivamento, quando a gente começou, era exatamente esse o objetivo. Ser um avivamento, alimentar a utopia, não deixar, quer dizer, nós que estamos aí com o mesmo ideal, se reunir, conversar, sonhar junto, rezar junto, refletir junto. Não só da Escola de Política, mas também de outros movimentos afins. A ideia era que daqui estivesse participando o pessoal que é da coordenação da SEBS. Sempre tem um ou outro, né? Daí a Bernadette, outros que parem, mas que estivesse o pessoal da coordenação da SEBS, estivesse o pessoal do Conselho de Leigos e outras pessoas. E não só, não sei, alguma coisa exclusiva da Escola de Política ou da AESI, mas que foram vicentinos, né? Esse era o objetivo no início desse avivamento. E, claro, que continua a intuição original, e também não fosse só a católica, mas também tivesse pessoas de outras religiões que, de repente, também têm o mesmo ideal que a gente, como sempre, estavam eu leando e de outras igrejas que participavam com a gente. Acho que continua essa intuição original desse avivamento, e é bom que aconteça. Acho que nós nunca devemos nos preocupar muito com a quantidade, né? De repente, ah, mas só tem 10 inscritos. Bom, mas se tem a possibilidade de fazer com 10, vamos fazer com 10. A não ser que, ó, mas não tem como os custos, mas se tem alguém que ajuda a cobrir os custos, a diocese sempre ajuda, a cáritas e tal, então vamos realizar. Nem que seja com 10, com 12, com 15, que bom se fosse 30, 40, 50. Mas eu acho que esse momento é sempre um momento bastante esperado, eu acho, creio, para aqueles que estão na escola, de ficar um final de semana juntos, de trazer alguém que ajude na reflexão. Acho que é um momento sempre esperado, e que, certamente, deveria avivar essa nossa, esse é o nosso ardor. Eu tenho a minha turma de padres, que encerramos a Teologia em 86, a gente combinou no último dia de aula, vamos nos encontrar todos os anos, na primeira semana depois do dia de finados. E nós vamos ter esse ano o nosso 28º encontro. E cada ano acontece numa diocese, onde tem um dos padres que terminamos juntos a teologia. Esse ano vai ser em São José do Rio Preto, porque lá tem o Dom Tomé, que é da nossa turma, ele que vai nos acolher esse ano. Eu sempre digo, para mim, é a semana mais esperada do ano, sabe? Muito mais do que o próprio retiro do clébio da diocese. Porque é o momento que você encontra os seus colegas, que estudamos a Teologia juntos, naquela época todo mundo era mais magro, tinha mais cabelo. Hoje, também, alguns deles com os cabelos pintados. Mas é o momento em que a gente, sabe, se reaviva, a gente volta desse encontro, assim, muito abastecido. O ano passado foi em Terra Boa, lá no Paraná. Foi sempre uma semana muito maravilhosa. Eu tenho a impressão que é mais ou menos, assim, o objetivo desse final de semana. A gente se encontrar, a gente conversar, a gente avivar o nosso ardor, a gente, sabe, se abastecer de novo, botar lenha na fogueira do nosso compromisso para seguir em frente. Tá bom, gente? Então, bom encontro para vocês. Hoje vamos ter a tarde a posse do bispo, né? Nós vamos estar ali. Vocês estarão lá também. E desejo boa continuidade hoje à noite, amanhã também. E que vocês aproveitem bastante a presença da Rosane, que ela, além da competência profissional, acadêmica, é também alguém que acredita nessa utopia. Porque não basta só a competência profissional, acadêmica, né? Às vezes é um medalhão, é não sei o quê, tem uns 500, 300 livros, mas não é alguém que está com a mão na massa, que acredita na utopia, que faz isso pela militância, que está ali muito mais pela militância do que propriamente pelo profissionalismo, que bom quando une as duas coisas. profissionalismo e também a militância. Então, aproveitem muito a presença da Rosane, que ela é uma pessoa muito especial. Deu, Rosane? Obrigada, hein? Obrigada. Rosane, deixa eu dar uma foto com o padre.